O plenário da Câmara recebeu uma audiência pública para a discussão sobre a lei Paulo Gustavo e o emprego da verba destinada para o setor de cultura na cidade. A reunião foi presidida pela vereadora Amélia Naomi, que é membro da Comissão de Cultura e Esportes do Legislativo e contou com diversos produtores culturais de São José. O encontro contou também com a participação de Fábio Perinoto, que é coordenador de orientação e capacitação do Ministério da Cultura, que explicou e esclareceu dúvidas sobre as regras da lei. Para a vereadora, o encontro foi importante para dar voz a quem vive de cultura na cidade. Eu acho que ela foi muito importante porque ela foi muito bem representada aqui pela comunidade artística de São José e ela foi fundamental porque tirou as dúvidas. muitas pessoas querem saber como é que eu acesso, como funciona, como é que vai ser o dia, como você vai chegar lá para chegar no recurso. Eu vi aqui o pessoal do RAP, eles estão ali, é assim, que bom que eu vim porque agora vou buscar, inclusive, participar de outras atividades para conseguir integrar e fazer o projeto. A lei Paulo Gustavo foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandas pelas consequências do período da pandemia. São José dos Campos deve receber 5,3 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura. Desse valor, 2,8 milhões serão destinados às produções audiovisuais, 647 mil ao apoio às salas de cinema, 325 mil à capacitação, apoio a cineclubes e a festivais e mostras, e 1,5 milhão para o apoio às demais áreas que não audiovisuais. Fernando é professor e participou da audiência pública. Ele destacou a importância de reuniões como esta para esclarecer os diversos pontos da lei. Acredito que foi uma audiência pública extremamente profícua, exitosa, primeiro porque trouxe as demandas de vários setores da classe artística para com o legislativo e futuramente para com o executivo nas próximas audiências públicas que tiverem no dia 14, e no dia 16 de junho. Então acredito que essa audiência pública de hoje, solicitada, comandada, capitaneada pelo legislativo, foi de fundamental importância para que nós, da sociedade civil, pudéssemos estreitar cada vez mais as nossas demandas para com a Fundação Cultural na implementação da Lei Paulo Gustavo na cidade. De acordo com Amélia Naomi, outras reuniões estão programadas para os próximos dias, desta vez com a participação de membros do Poder Executivo. Para a vereadora, quanto mais esses encontros acontecerem, melhor será o desenvolvimento da cultura na cidade. Não é só para a Lei Paulo Gustavo, mas para outras leis que estão vindo aí. A cultura, de fato, no Brasil é outra, né? Hoje tem recursos públicos e eu acho que essa oportunidade é fundamental para a gente dar o salto de qualidade, inclusive na gestão desses recursos. E o desenvolvimento do setor será benéfico tanto para quem trabalha diretamente com a cultura como para o público que consome essas produções. São 5 milhões, quatro vezes o valor do Fundo Municipal de Cultura, que é o principal programa de fomento da cidade. Portanto, chegar na ponta, fazer com que esses produtores culturais, esses fazedores de cultura da cidade consigam executar seus projetos de maneira desburocratizada e principalmente para que esse produto cultural final chegue também na sociedade de maneira bem descentralizada e com capilaridade geográfica para que toda a cidade de São José tenha acesso à cultura que está sendo produzida por esses fazedores de cultura da nossa cidade. Obrigado.